O Conselho Universitário da FURB aprovou por unanimidade na tarde desta quinta-feira o resultado da consulta prévia que definiu a nova reitoria da Universidade. A partir do ano que vem, os eleitos Márcia Espíndola e João Gurgel estavam presentes na sessão que oficializou o resultado das urnas. A posse está marcada para o dia 1º de fevereiro. O mandato tem a duração de quatro anos. Música Música